E aí, agora bem-vindo aqui para vocês, eu quero que vocês veem aqui para vocês, eu vou te dar uma olhada aqui, eu vou te amar, para mim, fazer um sete, e então, vamos lá, vocês vão fazer um só de um enxergo assim, porque eu vou te dar uma olhada aqui. Bom, eu vou te dar uma olhada aqui, mas eu vou te dar uma olhada aqui. A estrada, eu espero que vocês tenham se divertido, agora a estrada, eu vou te dar uma olhada aqui, E aí O que é que? Bom, chegando aqui, se eu vou me ficar aqui ele só tem 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 Que estão embaixo Lá Cê você paga Essa Ezuma Okay Calma só Agora thinkle Vou aqui, e vou, e essa é ser uma palma de 10 vezes, 10 vezes, eu sabia que você tinha muito conforto né? E aí, vocês já pegam o que vai usar o Rock 2 aí. Agora, eu vou tirar o Rock 2 aí. e aí e aí o 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